Levítico 6 Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo Quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor e negar a seu próximo o que lhe deu em guarda ou o que deixou na sua mão ou o roubo ou o que reteve violentamente ao seu próximo ou o que achou perdido e o negar com falso juramento ou fizer alguma outra coisa de todas que o homem costuma pecar será pois que como pecou e tornou-se culpado restituirá o que roubou ou o que reteve violentamente ou o depósito que lhe foi dado em guarda ou o perdido que achou ou tudo aquilo sobre o que jurou falsamente e o restituirá no seu todo e ainda sobre isso acrescentará o quinto aquele de quem é o dará no dia de sua expiação e a sua expiação trará ao Senhor um carneiro sem defeito do rebanho conforme a tua estimação para expiação da culpa trará ao sacerdote e o sacerdote e o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor e será perdoada de qualquer das coisas que fez tornando-se culpada falou mais o Senhor a Moisés dizendo da ordem a Arão e a seus filhos dizendo esta é a lei do holocausto o holocausto será queimado sobre o altar toda noite até pela manhã e o fogo do altar arderá nele e o sacerdote vestirá a sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e a porá junto ao altar depois despirá as suas vestes e vestirá outras vestes e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo o fogo que está sobre o altar arderá nele não se apagará mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã e sobre ele porá em ordem o holocausto e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas o fogo arderá continuamente sobre o altar não se apagará e esta é a lei da oferta de alimentos os filhos de Arão a oferecerão perante o Senhor diante do altar e dela tomará um punhado da flor de farinha da oferta e do seu azeite e todo o incenso que estiver sobre a oferta de alimento então acenderá sobre o altar cheiro suave é isso por ser memorial ao Senhor e o restante dela comerão Arão e seus filhos Ázimo se comerá no lugar santo no pátio da tenda da congregação o comerão levedado não se cozerá sua porção é que lhes dei das minhas ofertas queimadas coisa santíssima é como a expiação do pecado e como a expiação da culpa todo homem entre os filhos de Arão comerá dela estatuto perpétuo será para as vossas gerações das ofertas queimadas do Senhor todo o que as tocar será santo falou mais o Senhor a Moisés dizendo esta é a oferta de Arão e de seus filhos a qual oferecerão ao Senhor no dia em que ele for ungido a décima parte de uma efa de flor de farinha pela oferta de alimentos contínua a metade dela pela manhã e a outra metade à tarde numa caçoula se fará com azeite cozida atrarás e os pedaços cozidos da oferta oferecerás em cheiro suave ao Senhor também o sacerdote que de entre os seus filhos foi ungido em seu lugar fará o mesmo por estatuto perpétuo será ela toda queimada ao Senhor assim toda oferta do sacerdote será totalmente queimada não se comerá falou mais o Senhor a Moisés dizendo falarão e a seus filhos dizendo esta é a lei da expiação do pecado no lugar onde se degola o holocausto se degolará a expiação do pecado perante o Senhor coisa santíssima é o sacerdote que a oferecer pelo pecado comerá no lugar santo se comerá no pátio da tenda da congregação tudo que tocar a carne da oferta será santo se o seu sangue for espardido sobre as vestes de alguém lavarás em lugar santo aquilo sobre o que caiu e o vaso de barro em que for cozida será quebrado porém se for cozida num vaso de cobre esfregar será e lavar-se-á na água todo homem entre os sacerdotes a comerá coisa santíssima é porém não se comerá nenhuma oferta pelo pecado cujo sangue se traz à tenda da congregação para espiar no santuário no fogo será queimada palavra do Senhor graças a Deus liberta